Muito bem, nós temos uma ação da Polícia Civil que foi desencadeada hoje cedo, comandada pelo Delegado de Polícia, Dr. Ricardo Rodrigues, que é o Delegado Regional, junto com os investigadores, eles cumpriram o mandato de busca e apreensão e também de internação provisória de adolescentes por tráfico de drogas entorpecentes, que foram apreendidos, foi cumprido hoje, a adolescente foi apresentada na Delegacia de Polícia. Nessa ação, a Polícia já estava fazendo a investigação, a Polícia Civil já tinha uma investigação em andamento e deram um bote certeiro nessa ação e acabaram encontrando aí droga, quantidade de maconha aí, um caderno com anotação, um caderno com anotação, a ação foi comandada pela Delegacia de Polícia, o Delegado de Polícia, Dr. Ricardo Rodrigues. Então, a Delegacia da Mulher de Ariquemes, com apoio da Primeira Delegacia de Repressão ao Crime contra o Patrimônio, a Delegacia Regional de Ariquemes, cumpriu na manhã de hoje, dois mandatos de busca e apreensão e dois mandatos de internação provisória de jovens envolvidos com ato infracional, ou seja, o crime de tráfico de drogas, né? Os mandatos foram expedidos pela Juíza da Infância e da Juventude, Jerry Quemes, após a representação da Delegada Rosa Maria Pinho Campos, que é a titular da DEAM, que é a Delegacia da Mulher, em razão da recorrente conduta das adolescentes, havendo informações de que continuavam com a prática deletiva, mesmo após já terem sido conduzidas ao plantão de polícia pelo mesmo ato infracional. As buscas foram realizadas no Setor 9, no bairro Rota do Sol também, sendo que neste último endereço as duas foram localizadas e apreendidas, sendo apreendida também uma porção grande de substância de entorpecente, ali nós podemos dizer maconha, né? Além de outros documentos e bens de interesse de investigação. Agora terão lavratura do procedimento da polícia e os caminhos serão adotados. A informação que eu tenho é que tem uns cadernos ali, que parece que é um caderno de anotação. Deve ter outra anotação de alguém que compra droga, de alguém que fornece a droga para as menores. Essas menores já tinham sido conduzidas para a Delegacia pelos mesmos crimes, tá? E a delegada ao receber informações que ela continuava na prática, passaram a investigar, tanto que o bote foi certeiro e aí droga foi encontrada. Então procedia toda a investigação por parte da polícia que representou pelo mandado de prisão. Quero parabenizar os investigadores da polícia, a polícia civil, a delegada também, a doutora Rosa Maria Pinho, e o delegado de polícia, doutor Ricardo Rodrigues, que é o delegado regional que saiu a campo. Tem entrevista com o delegado? Hã? Que é a 06, é isso? É a 06, é isso? Hã? Está no ponto aí, a 06, é a entrevista com o doutor Ricardo, é isso? Então vamos lá, é. As 5, só as de mais, 06, a continuação. Vamos à entrevista com o doutor Ricardo Rodrigues, delegado regional de polícia, na tela. Essa manhã, a Dean realizou aí uma apreensão e uma opusão, né? Havia um denúncio sobre essas adolescentes, elas já tinham passado aqui por tráfico de drogas, né? E em virtude da conduta reiterada e de informações que elas estavam com drogas na residência, a justiça expediu dois mandados de busca e apreensão e a internação provisória dessas duas adolescentes. Na manhã de hoje, os mandatos foram cumpridos, foi encontrado droga na casa, maconha, né? E agora elas serão encaminhadas lá para a providência. As duas foram conduzidas? Sim, as duas foram conduzidas. O surgimento agora? Agora vão ficar à disposição da justiça. A Deana também ia realizar vários trabalhos na cidade, né? A Deana, ela trabalha na proteção e defesa das mulheres, dos idosos, e também já tem essa atribuição de defesa das crianças e adolescentes e a apuração dos crimes praticados por crianças e adolescentes. Qualquer crime é ligar ao 197? A gente sempre pede essa cooperação da comunidade, 197-3535-3510. Quero parabenizar o delegado regional de polícia, doutor Ricardo Rodrigues. Vamos com informações agora de... Moto 1000. Ah, quero tirar uma motocicleta. Estou com R$ 999,00 de entrada. Tem jeito, Lucas? Aqui na Moto 1000 tem jeito. Aqui com R$ 999,00 você sai de Fenix Cinquentinha, zero quilômetro, à sua disposição, te esperando aqui na Moto 1000. Atenção, atenção. R$ 999,00. Você sai com essa motocicleta Fenix, 50 cilindradas à sua disposição. Eu estou dizendo que você sai. Você não vai encomendar a motocicleta, não. Você vai chegar e vai sair com a motocicleta. Corra! E olha, é um sucesso 50 cilindradas. É um sucesso, ela é econômica, ela tem a manutenção bem em conta. E além do que, as parcelas saem com parcelinhas bem em conta, que com certeza cabem no seu bolso. Então, vem para a Moto 1000 para você fazer um bom negócio. Não perca, viu? Eu disse R$ 999,00. Você já sai com a motocicleta aqui na Moto 1000. Não perca tempo. A Fenix, 50 cilindradas, está ali aguardando. Corra! Música Eu quero mandar um abraço para o Lucas. Ele mandou uma mensagem para mim aqui. Deixa eu ver aqui. Lucas da Moto 1000. Olha aqui, ó. Nós temos a promoção Black Frye lá na Moto 1000, tá? Você não pode perder. A DK 150, a Chopper, tá? Você não pode perder. Nós temos aí promoção de motocicleta de R$ 17.990,00, tá? Com desconto. Eu vou até pegar uma informação com o Lucas aqui, para ver se eu consigo ver com ele essa promoção aqui. Mas é uma promoção fantástica. A informação que eu tenho, a promoção Black Frye da Moto 1000 Suzuki, tá? Eu vou, isso eu já faço amanhã, já uma informação para vocês que é imperdível. Vamos falar de? Rondoncap. Rondoncap, vai lá. Carro zero na garagem é bom demais. E o Rondoncap quer ver você motorizado. Domingo tem um dos hatches mais vendidos do Brasil. No quarto prêmio, um Fiat Argo zerinho. Com cheirinho de novo, esperando por um dono. Prepare a garagem. E ainda tem mais um prêmio de R$ 7.000,00. Um prêmio de R$ 5.000,00. Um prêmio de R$ 3.000,00. E 40 giros da sorte de R$ 500,00 cada. Rondoncap, só R$ 10,00. Garanta já o seu. Contribua com as rapazes e participe.